Quando chegamos no local, o veículo que aparentemente perdeu o controle de direção e estava indo a capotar e sair da pista, caindo na ribanceira. Quando chegamos ao local, as duas vítimas mais graves já estavam, são dois adolescentes, já tinham avião em serviço primeiro, só foram, estavam mobilizados em respectivas ambulâncias do SAMU, da USB de Miraí. Havia uma vítima que estava andando no local, com ferimentos leve, de corte, com antus nas coças, que foi conduzida aí pela USB de Miraí e haviam mais duas vítimas, haviam duas vítimas caídas no local onde o veículo capotou. A nossa condição acessou o local e ajudamos aí na imobilização e na prestação dos primeiros socorros. Essas duas vítimas que se encontravam ainda no chão aí, já fora do veículo, caídas ao solo aí, no local onde o veículo parou aí após o capotamento. Dessas duas vítimas, uma que estaria, 21 anos que estaria conduzindo o veículo, ela apresentava aí, se queixava de dor na região lombar e apresentava um corte na face e estava consciente. A outra vítima apresentava TCE, que se queixava também de dor na região lombar e foi conduzida aí, ambas foram conduzidas pelo USB de Miraí. as outras duas vítimas mais graves, que já se encontravam dentro da USA, quando a nossa condição chegou ao local, ambas apresentavam TCE, otorragia, a vítima mais grave, adolescente de 12 anos, apresentava fratura exposta e TCE grave. e receberam atendimento da Unidade de Suporte Avançado, doutor Rodrigo, no local e foram conduzidos aí pelo Hospital São Paulo. A Polícia Militar também de Miraí compareceu no local e assumiu aí o controle do trânsito e do veículo acidentado até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual de Dona Elzeve. Obrigado. Obrigado. Obrigado.